Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo com essa princesa Emily, minha filhadinha que tá aqui passando umas férias bem longas com a Dinda, mas Dinda não quer devolver não, gente. Dinda ama demais. Ela é do molde Joshua, pra quem não conhece, ó, minha princesa linda. É bebê da minha amiga Viviane, do canal Viviane Melissa, tá bom? O queijo é mais lindo, ó, gente, ó. Ó, que molde gostoso. Lembrando, gente, que meu canal é pra todas as idades, com entretenimentos variados, né, vídeos variados, de bebê reborn, que é essa arte maravilhosa, artesanato, dicas, culinárias, vlogs, encontrinhos, né, e também gravo rotinas com as bebês como se elas fossem bebês de verdade. É super gostoso, eu gosto de gravar de tudo um pouco pra vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações pra quando eu postar vídeo você receber o avisinho, tá bom? E você que já é inscrito também, já aproveita, deixa o like antes de continuar vendo o vídeo. Então, agora eu vou fazer a troca pra um dia de domingo dessa princesa da Dinda, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, meninas, eu já volto. Vou mostrar pra vocês o que ela vai estar usando, tá? Ela vai colocar essa faixinha muito linda. Não tô conseguindo virar. Pronto. Vai colocar esse body fofo, que eu acho uma graça. E vai colocar esse macacão muito, muito lindo com esse babadinho aqui, que eu sou totalmente apaixonada. Ó os manguinhas combinando com a flor e com o detalhe da calça do macacão. Eu acho ele muito lindo, gente. Também vou usar escovinha, pentear o cabelo, talco e o perfuminho, ok? Vamos começar a troquinha da Emily, então. A Emily tá muito linda, gente, muito linda. E eu vou fazer a troquinha dela, né? Deixar ela bem cheirosa, bem fofinha, bem mais gostosa do que ela já é, né? Gente, cada roupa que põe nela, ela fica mais linda ainda. Ela passa a ser um bebê mais gostoso ainda. Gente, eu sou completamente apaixonada pela Art Reborn, como vocês sabem, né? E não tem como não gostar. Amo os meus afilhadinhos que eu tenho. Amo... Essa aqui também é linda, gente, que ela tava usando. Ai, eu acho uma gracinha. Nossa, como eu gosto. Né? Fiz muita amizade boa. Tenho amizades maravilhosas na Art Reborn. Bom, a fraldinha, a Dinda não vai trocar, porque a Dinda já tinha trocado. Então, vamos só arrumar. Tenho amizades muito gostosas. Conheci pessoas, assim, super do bem, né? Que querem amizades sinceras, que apreciam também a Art Reborn. Então, eu gosto muito, muito mesmo, gente, sabe, de estar no mundo do Reborn. Além de ser apaixonada pelos bebês, que são quase reais, que, como eu falei, né? Imita a vida real da gente, né? Como se tivesse um bebezinho mesmo em casa. A gente tem essa oportunidade de estar fazendo novas amizades, né? Conhecendo novas pessoas que têm bebê e que não têm. Que apreciam a Art Reborn, né, gente? Então, são amizades que você leva pra vida toda, né? Opa, deixa a Dinda por aqui. São amizades que você leva pra vida toda, né? Também fiquei muito feliz. Comecei a gravar pro canal. Acho que meu canal tem um ano e pouco, né? Comecei a gravar mostrando meus artesanatos. Depois conheci a Art Reborn, né? Já tinha a bebida Giovana. Comecei a gravar com a bebida Giovana. E eu acho super gostoso você poder trocar o bebê, cuidar, né? É uma experiência super diferente. E aí eu fui me apaixonando, conhecendo mais, pesquisando mais sobre a arte. Conhecendo novas pessoas. Conhecendo cegonhas de vários lugares, né? Indo nos encontrinhos Reborn. Foi tudo muito maravilhoso, né? E assim eu fui fazendo novas amizades. Dá a mãozinha padinha pra pôr aqui. Então, agradeço muito a Deus por tudo. Pelas amizades, pelas bebês Reborn, pelo canal, né? Que é muito gostoso. Você sempre tá gravando, tá... Podendo conviver, né? E principalmente aqui, né? No meu canal que eu gravo de tudo um pouquinho. De tudo que eu gosto pra vocês. Eu gosto de dividir. Compartilhar com vocês. As coisas que eu vivo com as bebês. No meu dia a dia. E pra quem não sabe o Instagram, gente, me segue lá. É Célia Fussi, underline oficial, tá bom? Passa lá, me segue lá. Eu posto sempre foto das bebês. Posto de tudo um pouco. Bastante fotinhos. Mini vídeos, tá bom? Linda, né? A Dinda já arrumou você. Agora vamos pentear esse cabelo mais lindo da Dinda. Pra gente finalizar esse vídeo aqui, dessa troquinha. Né, meninas? E como eu tô sempre falando, vai ter sorteio no canal. Mas eu preferi esperar passar o dia das crianças, né? Pra ficar melhor, mais tranquilo. Tanto pra mim, como pra vocês. Porque é uma correria, é correio, é tudo, né? Tudo mais agitado, mais rápido. Olha, gente, que gostosa da Dinda. Tá muito linda. Agora vamos passar um perfume. Né? Vamos pôr pipeta, porque eu falo mais linda que isso. Só duas disso. Porque eu sou muito fofa. Nha, pro pepeta, gente. E eu vou passar um perfuminho nela. Gente, eu adoro esse sprayzinho aqui. Esse vidrinho, olha que coisa linda. Pra você colocar o perfume. Um borrifador, né? Em formato de ursinho. Ai, eu acho muito, muito lindo. A bebê vai ficar cheirosa da Dinda. Vamos levantar aqui e passar aqui atrás. Pronto. Coisa mais linda da Dinda. Agora vamos pegar a naninha, né? Naninha das bebês. Mas como ela tá em casa, tá na casa da Dinda, é como se fosse dela também, gente. Ah, depois eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz de presente pra essa princesa linda aqui. Antes dela ir embora pra casa dela. Quando ela for pra casa dela, a mamãe dela vai tá levando, tá bom? Já volto pra finalizar o vídeo. Pronto, gente. Agora ficou melhor de mostrá-la pra vocês. Olha, mais gostosa que isso. Só duas dela, né, gente? Bom, minha princesa linda da Dinda tá trocada, né? Na troca de domingo. Né? Tá muito linda. Foi esse o vídeo, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Um super beijo meu e dessa princesa linda, que é a Emily. Pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau e até os próximos vídeos. Não se esqueça. Me segue lá no Instagram, tá bom? Super beijo meu e das bebês. Da Mel e da Lari. E da Camilinha, que não estão aqui. Estão lá no outro quarto. Beijinho, meninas. Tchau! Tchau!